E eu vou fazer aquela abóbora com camarão que você adora. Agora eu não sei onde é que tá o dinheiro. Mas essa abóbora, ela é orgânica ou transgênica? Nenhuma das duas coisas, queridinho. Essa abóbora, ela é mágica mesmo. E vocês, não me perturbem mais! É hoje que eu vou abrir esse portal!